Sete motivos que justificam a transformação do Brasil. Tairek aqui, visão aberta, que vem a vinheta! Primeiro motivo, a ausência de planejamento estratégico. Você que está aí me ouvindo, isso pura e simplesmente, a pessoa não sabe se organizar nem o seu distrito, nem o seu estado e nem o país. Não tem uma visão de longo prazo para o país se tornar um país forte. Eles não sabem o que eles vão fazer, eles não tem nem visão do que é bom para o país. E não sabem o que eles querem para o país a médio e longo prazo. Porque eles não tem compromisso nenhum com os eleitores. Eles não sabem quais são os anseios dos eleitores, eles sabem as necessidades deles. Segundo motivo, excesso de prerrogativas. Os deputados, hoje, representam nichos que nem de longe é representação popular. Nem de longe. Então, eles estão preocupados só, exclusivamente, com o bem-estar de determinados grupos políticos, sociais e empresariais. E a população, em geral, é completamente cerceada das suas necessidades práticas. A mudança do voto distrital puro simplesmente coloca os deputados na condição de ou respeitam o que o distrito deseja, ou serão removidos do cargo. Acaba-se com esse tipo de problema. Terceiro motivo. Resistência a mudanças. Esse pessoal, depois que é eleito pelo sistema de coeficiente eleitoral, eles percebem que é só eles fazerem um trabalho de marketing bem feito e de emendas parlamentares, que eles sempre voltarão pelo coeficiente eleitoral. Sempre. Os mais inteligentes. Eles são totalmente contrários à mudança do sistema. Totalmente contrários. Porque o único interesse deles é abuso de autoridade. E o sistema atual, pela ditadura dos partidos, ditadura do STF, possibilita essa condição. O sistema atual de coeficiente eleitoral, depois que a pessoa adentra o sistema eleitoral, ela sabe que basta ter dinheiro ao fazer campanha política, ter um puxador de votos, que eles conseguem sempre sendo reeleitos. Eles não precisam prestar conta ao eleitor. E, inclusive, a maioria das pessoas nem sabe direito em quem elegeu. Então, tem uma perpetuação. E essa perpetuação acontece em quem descobre como o mecanismo eleitoral funciona e se ele consegue adentrar ao clubinho. Aí, ele não quer que muda. Porque, para ele, ele está bom assim. Ele não tem que convencer 700 mil pessoas para ser eleito ou 350 mil. Tem pessoas sendo eleitas por 30 mil votos. 40 mil votos. Quarto motivo. Falta de representatividade. Hoje, temos estados que estão sub-representados e estados que estão hiper-representados. Tornando-se, assim, estados com eleitores de primeira categoria e eleitores em outros estados de sub-categoria. Tem estado que elege um deputado, um senador, com 100 mil votos. E tem estado que, para eleger um deputado, precisa de 700 mil votos. Ou, aí é a mesma coisa. Tem estado que, para eleger um senador, são 9 milhões de votos. E tem outro estado que é 100 mil. E eles têm o mesmo poder no voto deles, independente do volume de representação que ele tem. Isso precisa ser revisto. Quinto motivo. Falta de debate produtivo, construtivo. Simplesmente, como os deputados não sabem nem para que eles estão lá e o que eles estão fazendo, nem debatem. Não fica xingando o outro, falando besteira, acusando o outro de corrupção, acusando disso, daquilo. E, no frigir dos ovos, a lei não anda. E, se anda, é muito mal feita. Sexto motivo. Falta de fiscalização da Câmara, dos deputados do Senado, no que tange as prestações de contas dos parlamentares. Pois, hoje, as contas são aprovadas literalmente. Não tem nexo, fundamentação alguma no processo de prestação de contas. Já chegamos a ter meses com um parlamentar pedindo o reembolso de 15 mil litros de gasolina. Ou de jatinho. E assim vai. É a festa da Casa da Maria Joana. Precisamos acabar com isso. O parlamentar recebe mais dinheiro dos reembolsos do que do próprio salário. Inclusive, verbas com correio, que é coisa antiga. São na época do e-mail, do WhatsApp. E existe uma verba enorme para gráfica e correio. Precisamos acabar com isso. Não só isso também. Tem mais coisa ainda. Precisamos ser revisto. Precisamos ter norma para reembolso. Inclusive, a outra questão complicada é o reembolso de aluguel da moradia dos deputados e dos senadores e reembolso de passagens aéreas. Sétimo motivo. Baixa participação popular na confecção de leis. Hoje, o que ocorre? O sistema legislativo é feito de tal forma que a chance de termos leis de origem de iniciativa popular é quase nula. Quando elas ocorrem, acontece que nem aconteceu pela lei das 10 medidas do Deltan Dallagnol, que foram totalmente distorcidas pelo Congresso. E acabou não tendo nem a lei propriamente. Conclusão. Nesses motivos, pudemos observar as necessidades de mudança que o Brasil precisa passar para se tornar um país democrático e decente. Tairé que é aqui. Grande abraço, cantante. Do meu lado esquerdo superior, a playlist Transformando o Brasil. Abaixo, um vídeo indicado pelo YouTube. E acima, o botão de inscreva-se no canal.